O que eles querem eu tenho? O que eles querem lá vai? O que eles querem que canto? É samba que eles querem nada mais Não é que eles querem eu tenho? Não é que eles querem lá vai? Não é que eles querem que canto? É samba que eles querem nada mais Aqui em Norteca eu tô em todo mundo, mas o samba, a vida sempre samba É samba que eles querem que canto? Não é 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 que eles querem ver nada mais Tá aninha acabada �ando o que eles querem ter v 3 v É tromba que eles querem, eu tenho É tromba que eles querem, rapaz É tromba que eles querem, nada mais É tromba que eles querem, nada mais E nós em festa, todo mundo vai de samba A pedida é sempre samba e eu também vou castigar Lá, 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 vou eu de samba, só nem de samba A loja é samba e nada mais Lá, lá, vou eu de samba, só nem de samba A loja é samba e nada mais É tromba que eles querem, eu tenho É tromba que eles querem, rapaz É tromba que eles querem, eu tenho É tromba que eles querem, rapaz É tromba que eles querem, eu tenho É tromba que eles querem, rapaz É tromba que eles querem, eu tenho É tromba que eles querem, eu canto É tromba que eles querem, nada mais É tromba que eles querem, eu tenho É tromba que eles querem, rapaz É tromba que eles querem, rapaz É tromba que eles querem, rapaz E de noite dessa todo canto vai de samba, a divina é sempre samba e eu também vou cantar. E de noite dessa todo canto vai de samba e eu também vou cantar. E de noite dessa todo canto vai de samba e eu também vou cantar. E eu também vou cantar.